olá galera tudo bem com vocês gente estou de volta vou fazer outro vídeo aqui nessa fazenda maravilhosa uma sede muito bonita aqui né e agora está de volta o pessoal está plantando lá na baixada lá na área de cultura então o pessoal está lá plantando dessa vez está com a lavoura de pepinos vou estar mostrando tudo para vocês a parte de baixo e vou iniciar o vídeo por aqui porque eu vou mostrar para vocês as casinhas a parte dos pés de mangas lá na parte de baixo e tem o pessoal que está morando aqui agora então eles vão estar olhando e trabalhando aqui também né nesse pedaço é um pedacinho muito bom aonde que muita gente queria para morar né olha só que é a entrada né de quem vem para chegar na fazenda vou tentar mostrar pelo menos um pouco do que tem aqui nesse outro pedacinho que o pessoal tá desenvolvendo um novo trabalho aqui vou mostrar para vocês novamente que eu já gravei aqui outras vezes vou voltar outra vez mais vezes aqui para mostrar mais coisas que vai ter aqui que vai ser muito bacana então é isso eu espero que você possa gostar se gostar galera ó já se inscreva no canal se não for inscrito deixa aquele like no vídeo e ativa o sininho das notificações para você não perder não vídeo novo aí do canal beleza gente então vamos lá hoje vai ser um vídeo melhor do que o outro mas um dia eu quero fazer um melhor de todos aqui mesmo esse pedacinho e olha esse pé de caju que maravilha hein muito lindo isso aqui ó já é das antigas aí que ficou aí sozinho ele ficou aí até agora e o que tá precisando agora só de um cuidado maior para fazer a limpeza aqui né para ele poder dar bastante frutos olha esse outro pé de caju que maravilha e um monte de pé de mangas olha só que coisa bonita né isso aqui é do tempo que o pessoal mexia com muitas plantações aqui né eu não sei falar o que que era então mas tem todas aí as marcas aí que já existiu aqui muita coisa boa e mais pé de caju e agora tá um flor né tá florado aqui ó essa maravilha um pé de pique no fundo hoje o vídeo tá recheado pessoal se você gostar desse tipo de conteúdo vai ser esse aqui então muito bacana e vou mostrar mais para você galera vou mostrar para vocês hoje aqui ó tô mostrando na verdade o que tinha nessa fazenda quando ela estava na nas ativas aí né então tá os sinais aí né que era umas coisas aqui tinha que era muito bacana com certeza tinha muita coisa boa aqui que ao longo do tempo foi foi ficando para trás e tá aí só o sinal agora a gente poder é tentar saber o que que existiu aqui mas com certeza tem gente que ainda que mora por aí que sabe e já trabalhou até aqui e um dia eu vou achar uma pessoa para falar sobre isso e olha só e que bacana e só que eu não sei falar e para que que serve isso aqui não sei se era casa de farinha e eu acho que pode ser né que tinha tem essas coisas todas aqui ó e é tudo isso aqui e essa é a verdadeira chapadinha muita gente conhece e olha só aqui já é outro ponto e é bem feito o negócio aqui nessa nesse lugar e olha aqui aqui galera provavelmente era uma casa de farinha né onde fazia farinha torrava aqui era o forno e olha só e aqui era os fornos é muito bacana né isso aqui eu não sei se vocês vão se lembrar e vai saber o nome dessa árvore aqui ó mas aqui para mim eu conheço como em baré barriguda pessoal trouxe a muda para cá porque essas árvores ela não é dessa região ela é da região de mata né a serra essas coisas e vamos lá que eu vou mostrar mais coisas para vocês eu tô ainda tem mais coisas ainda para eu mostrar esse vídeo vai ficar longo mas vou tentar mostrar e vocês conhecem aqui isso aqui é famoso chieng chieng né mas o que tá aqui agora essas abelhas aqui não é chieng não essa aqui é da taíra tá aproveitando aí para e vai pegar alguma coisa aqui do chieng e esse aqui vocês conhecem demais né pessoal muita gente conhece e aqui tá apenas a flor botãozinho né mas é o famoso piqui e olha que maravilha pessoal e agora vai ter gente morando aqui pessoal vai estar cuidando direitinho e vai ser de todo jeito agora para entrar aqui foi o que eles falaram né o famoso piqui de temporão e tem mais galera hoje o vídeo vai ser desse jeito para você que curte bastante aí sítio fazenda né de modo em geral aí curte a natureza então hoje vai ser um vídeo aquele ó nota 10 na minha opinião que mostra bastante coisas aqui da natureza e é um lugar bacana que é um recanto aqui deveria ter o nome de recanto feliz porque aqui é um lugar é um lugar muito bom muito bonito dá para ver aí né isso aqui já falei que tinha os antigos moradores mas faz muitos anos que não tem mais mas tem sempre alguém cuidando daqui né tem sempre as pessoas cuidando daqui mas às vezes agora para frente retoma que o pessoal tá aí implantando aí um trabalho muito bacana que é a plantação de pepinos e eu acho que vai dar tudo certo e eu acho que vai dar tudo certo para eles que eles merecem ali galera lá perto daquele mato lá lá dentro daqueles matos tinha uma nascente nas antigas aí era uma nascente de água doce ela alimentava o riozinho que passava aqui ó água corrente aqui para baixo aqui tinha água corrente aqui ó era cheio de lagos aqui para baixo eu já passei aqui quando eu era molecão todo mundo sabe que aqui aqui nas antigas aí o pessoal que é da religião aí de as pessoas que é da igreja assembleia assembleia eu não sei mas as pessoas da cristão no brasil vinha fazer batismo aqui próximo daqui num lago que tinha aí já mostrei em outro vídeo quando tem bastante mangas aqui aqui é uma é uma maravilha é uma fatura imensa que não tem tamanho isso aqui fica muito cheio de mangas desperdiçando aqui mas faz faz parte da natureza né e pode até ter secado as águas aqui né como eu falei mas não deixou de ser lindo ainda e tem muita água que ainda debaixo da terra e tem que ter um posto artesiano aqui e não falta água aqui água água doce água à vontade aqui ainda isso é muito bom e um pé de manga rosa aqui do lado né e aqui tinha um chiqueiro aqui ó da nos tempos do pessoal né dá para ver que era chiqueiro aí muito bacana criar muitos porcos aqui na região tinha outros sistemas aqui de de criação de animais e também de outras coisas aí que eu nem sei o que que é e pra você meu amigo minha amiga que acompanha o canal josé borges é tô falando aqui diretamente aqui do norte de minas na região aqui que pertence a varzelândia são da ponte são da ponte essas regiões todas muito bom muito bacana gostei bastante os pássaros estamos aí para enfeitar aí né a região com esses cantos maravilhosos pássaros os pássaros pretos pássaros pretos tem muitos pés de buriti também é uma região de brejo né aqui tinha muito mais mas ainda tem pouco aí para poder desfrutar um pouco aqui da natureza então foi isso mais um vídeo aí para o meu canal se você gostar galera se inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho das notificações deixa aquele like no vídeo para poder fortalecer o canal e o youtube ajudar e a divulgar o meu trabalho aqui na região beleza gente no próximo vídeo eu vou estar mostrando um pouquinho aqui da parte que eles estão fazendo aí da agricultura familiar plantações de pepinos vocês vão poder conhecer um pouco do trabalho que estão desenvolvendo aqui nesse pedacinho beleza então não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal é muito importante para o crescimento aí do canal e a gente seguir em frente mostrando mais coisas aqui na nossa região agradeço a todos forte abraço fica todos com Deus e aí